A CIDADE NO BRASIL Algumalan Sil hoof, CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OUJIT CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL a nota manteiga na caniita gochisa goa bagizegoi ea shankwa ari mo curarili haya habari mo curarili kossibjo kwe amacomo zemoneza alugamba ah humo pirata la u hechari cargose aitah kубita shot kitagoche e vaquiranyoye ahah Marcel ee nomea kalisimi kitago fochata kiatinho goe la madeira a gatinho mastico aita kita niyoteeeeeweeeeeeeeeeeeeeeeee Goal! Goal! You see how it is. We are here to work on you. You gotta go. Now we can play defense. This is how our Después to transform our получилось E o meu irmão chegou a cura de Pirarico Biranga. O que é isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho